Bom dia, boa tarde, boa noite, mancebos e mancebas. Neste vídeo vamos corrigir o exercício 2 da nossa atividade não avaliativa 1 do nosso ensino remoto emergencial referente ao primeiro trimestre de Química 3. O enunciado do exercício é o seguinte. O equilíbrio químico se caracteriza por ser uma dinâmica em nível microscópico. Para se ter uma informação quantitativa da extensão do equilíbrio químico, use-se a grandeza constante de equilíbrio. Considere a tirinha a seguir. Aí tem uma tirinha, tirada do livro de Química do Ricardo Feltre, onde tem a seguinte frase. Estou chegando ao equilíbrio. Metade de como está me matando e a outra metade está me mantendo acordado. Aí é feita a seguinte pergunta. Aplicada ao equilíbrio químico, a ideia que o personagem tem sobre equilíbrio, aí letra A. É correta, pois no equilíbrio químico as concentrações de reagentes e as de produto sempre são iguais, desde que o equilíbrio não seja perturbado por um efeito externo. Então, aqui a gente já vai lembrar que eu falei até disso no exercício anterior. No equilíbrio químico, concentrações de reagentes e produtos não precisam ser iguais, embora por uma coincidência muito incrível possam até ser. O que precisa acontecer com concentrações de reagentes e produtos para se atingir o estado de equilíbrio químico é que elas sejam constantes. Então, a alternativa A está errada. No equilíbrio químico, as concentrações de reagentes e produtos são constantes, mas não necessariamente iguais. Na alternativa B, eu dirito o seguinte. É correta, pois no equilíbrio químico, metade das quantidades sempre é de produtos e a outra metade é de reagentes. Nós vamos entrar na mesma ideia. Pode acontecer de metade das quantidades ser de produtos e metade ser de reagentes? Pode. Mas isso não é essencial para o equilíbrio químico acontecer. Além disso, metade em que nível? Em relação a massa, a número de mols, essa frase está muito deslocada. Então, essa frase está errada. O equilíbrio químico poderia ser alcançado desse modo por uma coincidência incrível, mas não é uma condição obrigatória. Tá bom? Agora vamos para a alternativa C. Não é correta, pois no equilíbrio químico, as concentrações de produtos e as de reagentes podem ser diferentes, mas são constantes. É tudo aquilo que eu vim afirmando até agora. Não precisa que concentração de reagentes e produtos seja igual no equilíbrio. O que precisa é que elas sejam constantes. Essa é a alternativa correta, a letra C. Por desencargo de consciência, vamos ver as outras duas alternativas. Na letra D diz assim, não é correta, pois no equilíbrio químico, as concentrações de produtos sempre são maiores que as dos de reagentes, desde que o equilíbrio químico não seja afetado por um fator externo. Tá incorreto. O equilíbrio químico pode ser alcançado com concentração de produtos maior que de reagentes? Pode. Mas também pode ser alcançado com elas iguais, com as de reagentes maior do que de produto. Então, alternativa incorreta. Alternativa E. É correta, pois no equilíbrio químico, as concentrações de reagentes e as de produto sempre não são iguais. Mentira também. Pode ser que por uma coincidência incrível, numa dada temperatura, numa dada pressão, o equilíbrio seja alcançado com concentração de reagentes e produtos iguais. Pode acontecer. Só não é obrigatório. Então, alternativa incorreta. O equilíbrio químico poderia ser alcançado desse modo por uma coincidência incrível. Tá bom? Então, em breve aí, na sequência da playlist, vai ter o gabarito também do exercício 3. Até mais. E aí, na sequência da playlist, vai ter o gabarito também do exercício 3. E aí, na sequência da playlist, vai ter o gabarito também do exercício 3.